Fala turma, tudo na paz? Pra quem não conhece, eu sou o Edu da Educar, a gente faz diversos projetos de faróis modificados e hoje a gente está aqui com a Triton, vou mostrar pra vocês, é um farol que a gente fez pra ela, esse aqui é o farol de uma Triton 2009, onde a gente colocou o DRL, colocamos o Angel Eyes, projetor BLED, a lâmpada de seta aqui, está originalzinha e vou mostrar o funcionamento desse farol pra vocês. Inclusive, se alguém tiver interesse, está no nosso catálogo, você pode entrar lá no nosso catálogo, vai ter o valor desse farol. Ah, como que eu acesso o catálogo? Você vai na descrição do vídeo aí, clica naquele botãozinho que desce uma lista, você vai ter o acesso ao nosso catálogo, lâmpadas, acesso aos nossos cursos, acesso ao nosso Close Friends do Instagram, que a gente ensina aqui, ó, a vocês aprenderem o trabalho que a gente faz por apenas R$50,00 por mês e, inclusive, esse farol a gente ensinou o pessoal a estar fazendo todo esse trabalho que a gente fez aqui, ó. Ligou aqui, ó, a lanterna, ele faz essa apresentação, ó, tá vendo aí, pessoal, como é que fica? Faz essa apresentação. A gente também tem aqui, ó, seta sequencial na barra de LED e o projetor, a gente está utilizando o nosso LED aqui, ó, de 30.000 lumens, o chicotinho totalmente plug and play. Então, esse farol aqui, ó, só plugar que vai acionar aqui o farol baixo, farol alto, DRL, aqui na tomadinha original. O único fio aqui que a gente vai deixar, ó, o fio da seta, se o cliente quiser ligar, ele pode ligar, ele vai ter aqui, ó, seta sequencial, ó, se ele não quiser ligar, não precisa, a seta vai ficar somente no local original. Então, como é que ficou a estética do farol? Ficou bem legal, diferente, primeira tritão que a gente faz desse jeito. Espero que vocês tenham curtido aqui o trabalho desse farol. Fizemos aqui nele a máscara negra, no interior lá, ó, tudo pretão, projetor com acabamento preto também, lente blue, né, a lente azulzinha, diferenciado. Parte traseira aqui do farol como que ficou, toda a ligação, precisar trocar o LED algum dia, só desconectar essa tomada, faz a troca do LED, ó, LED aqui é o nosso mesmo Educar de 30.000 lumens. Aqui, ó, a tomadinha H4, que é a mesma que vem na lâmpada original H4, vou mostrar pra vocês a lâmpada H4. Isso aqui é a lâmpada utilizada originalmente aqui na Triton, e aqui, ó, o mesmo conector da lâmpada, então fica totalmente plug and play mesmo. Lâmpada utilizada aqui no projetor é o H1, pra tirar ela, basta puxar ela pra trás, que ela sai. E é isso aí, ó, e aqui, ó, aproveitando aqui pra mandar esse vídeo lá pro nosso cliente, ah, como que vai regular esse farol? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um ponto fixo do farol que tem, que não regula, e aqui, ó, tem a regulagem de altura, apertando ele o farol abaixo, soltando ele, o farol levanta. Aqui, ó, esse ponto, ele regula o faixo do farol pra esquerda e pra direita. Então, ó, apertando, o farol vai fazer o faixo pra cá. Soltando, o farol faz o faixo pra lá. Ok? Assim que funciona a regulagem de altura desse farol. Bem simples, não é difícil de regular, com a chave Philips, aqui por cima, ó, faz a regulagem e fica excelente. Aqui, o DRL ficou na lanterna, então toda vez que você ligar o primeiro estágio lá da caminhonete, ele vai ligar a barra, mais o Angel Eyes. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ah, como que fica a vedação? A vedação, ó, fica padrãozinho original, esse farol utiliza cola butil, farol de boa qualidade, LED, com lente invernizada, apesar de ser um farol paralelo, mas é de boa marca, da TYC, então, excelente. Espero que vocês curtam aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Vídeozinho bem rápido, só mesmo pra demonstrar o produto e mais detalhes dele no nosso catálogo. Entra lá que vocês vão gostar. Galera, e o ganhador lá, ó, do LED, que a gente comentou lá, vocês comentaram no vídeo da Hilux, se lembra, do farol lá? Estamos enviando aqui o LED pra ele, ó. E, incrivelmente, quem ganhou lá o LED, ó, foi Rodrigo da Costa Couto, que fez o comentário pra gente lá, no vídeo. E esse cliente, ele já fez um serviço com a gente aqui, no Nissan Sentra. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar um centro onde a gente refaz um serviço feito por outra loja, a gente deixa tudo direitinho e troca o projetor ali, deixa tudo no fim do trato. Mas, na época, eu já tinha mostrado um LED desse aqui de 30 mil pra ele, mas não tinha, ele não tava em condição de comprar naquele momento. E, ele comentou no vídeo aí, que foi o Felizada que ia ganhar, ó, tô enviando aqui pra ele hoje. Em breve, ele está lá no carro lá e manda pra gente, beleza? Só pra vocês saberem aí. Ah, e outra coisa, no vídeo aí do Audi A8, teve o cliente também que, o cliente, o rapaz lá que comentou lá também, esse rapaz aqui, ó, a procura da felicidade, ele que comentou aí no vídeo do Audi A8 aí, que chegou mais próximo do resultado do farol, né, que a gente tinha gravado ali a potência dele, ele gerou em torno de 4 mil lux, e eu falei as regras lá do vídeo, ó. Vamos botar aqui pra vocês verem, ó. Conteúdo, e quem chegasse aí mais próximo do valor que a gente mediu, ganharia o LED. Ó, vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem o comentário fixado, e ele que ganhou. Tô só esperando ele entrar em contato. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Atenção, ó, lembrando que para ganhar o LED, o ganhador tem que estar inscrito no canal. Então, o que chegar mais próximo da medição que fizemos, depois do farol limpo, como viesse de fábrica, ganharia o LED. Aí eu editei o comentário, não tá ali, ó, editado. O ganhador do LED chegou mais próximo do resultado, foi o comentário que falou que não passava dos 5 mil lux. E realmente aqui foi o canal aqui, a procura da felicidade. Beleza, turma? Então, só pra vocês saberem. Ai, meu rei, entre em contato comigo aí, pelo WhatsApp, te passei o número. Você vai receber um LED de 10 mil lumes aí. E ó, vocês ficam ligados aí, que volta e meia aí eu vou estar fazendo um sorteiozinho. Pra gente dar um engajado no nosso canal aí, e a gente crescer cada vez mais. Beleza? Abraço, tamo junto aqui na paz. Valeu! E aí Obrigado.